E agora Priscila Andrade está ao vivo com a gente no ponto na Delegacia Civil de Arassatuba com informações, as últimas atualizações do caso do motorista de aplicativo que foi assassinado. Priscila, é com você. Vamos lá, nós estamos aqui na Delegacia de Divisão Especializada de Investigações Criminais que é daqui, o QG, de onde parte toda a investigação e a gente acompanha de muito perto o avanço sem precisar, sem atrapalhar aí a evolução delas. O que eu trago para vocês com exclusividade é como foi feita a recuperação do carro, o EcoSport, do Glauber Humberto, de 35 anos, que trabalhava como motorista de aplicativo. Esse veículo foi recuperado no domingo e ele foi vendido praticamente um dia após o crime para um homem que comprou que não estava aqui no estado de São Paulo. O que acontece é que agora a polícia conseguiu recuperar, já se sabe que o destino desse veículo seria ir para o Paraguai e ir lá desmanchado. Mas aí a polícia fechou esse cerco, conseguiu recuperar, na verdade o veículo já está de volta a Arassatuba, já está de posse da família. O que eu posso dizer sobre como foi essa transação misteriosa, estranha e difícil de entender a logística. Glauber estava desaparecido desde o dia 1º de março. O corpo dele foi encontrado no último domingo. O que a polícia já sabe é que o veículo foi vendido praticamente um dia após o assassinato do motorista. Quem comprou seria um homem que chegou até Arassatuba, trouxe inclusive o caminhão, a prancha. Esse veículo subiu e aí foi efetivado o pagamento no ato, no valor de R$ 9 mil. Um carro desse, só para deixar claro, custa em média quase R$ 55 mil, mesmo ano, mesmo modelo. Esse carro, quando foi adquirido e pago R$ 9 mil no Pix, quem comprou sabia que não era uma transação legal, porque a nota foi para o nome do principal suspeito pelo assassinato, que está preso inclusive, mas o veículo estava em nome de Glauber. E essa transação de R$ 9 mil foi feita. Esse carro saiu do estado de São Paulo, mas a polícia, que não encerrou a investigação por conta do descobrimento do corpo da vítima, muito pelo contrário, essa investigação continua, conseguiu recuperar esse veículo. Qual que é agora o procedimento previsto em lei e que o delegado, doutor Paulo Natal e sua equipe precisam cumprir? Eles precisam fazer uma oitiva com esse comprador. Só que essa data para ser conversada, através de uma videoconferência, tem sido atrasada, por conta do advogado que, por lei, precisa estar presente, só que ele estaria aí em trânsito, em viagem. Por isso, ainda não foi possível fazer a salitiva, que é necessária para conter nos autos. Mas o que eu apurei é que esta recepção, ela não vai escapar dos olhos da polícia e devem responder por isso. Jéssica, essa é só uma primeira etapa da recuperação desse carro, de um caso que chocou a Aracatuba e que, aos poucos e por etapas conscientes, a polícia está chegando muito perto. Jéssica. Bom, como a gente sabe, Priscila, o corpo desse motorista foi encontrado na semana passada e eu queria até te perguntar porque houve algumas especulações por parte das pessoas de que o corpo do Glauber teria sido, ele teria sido enterrado vivo. Isso procede, essa informação, ou não? Vamos lá, Jéssica. Essa informação não procede, o laudo ainda não saiu, mas como nós estamos acompanhando de muito perto, eu tenho algumas fontes que já me adiantaram que, por enquanto, está descartada essa hipótese de que ele teria sido enterrado vivo. O que acontece é que, pelos materiais a qual eu tive acesso, o Glauber, ele foi encontrado enterrado, só que as mãos e os pés estavam amarrados. E o que se levantou, o que foi divulgado na época, justamente no último domingo, é que ele teria sido morto e alvejado com várias pancadas na cabeça provenientes aí, provavelmente, de um taco de beisebol. Mas o que eu consegui apurar é que, na verdade, a vítima teve uma perfuração no abdômen. Mas tudo isso ainda deve ser levado em consideração após o laudo oficial sair. Eu estou em contato direto com a família e pessoas próximas ao caso de Glauber. E o que eu estou sentindo, enquanto uma pessoa que está filtrando as informações, mas sem esquecer de noticiar, que precisa ser noticiado, sem atrapalhar as investigações, o avanço das investigações, é que esse caso, Jéssica, cada vez mais se distancia de algo motivado por uma emoção ou pelo ódio. Muito pelo contrário. Cada vez mais próximo de ser algo pensado, friamente calculado. Jéssica. É um crime premeditado, muito bem pensado, como você disse. A gente viu que em uma semana, até a polícia conseguir encontrar o corpo e dar andamento nas investigações, muitas coisas vão surgindo durante essa semana que a gente trouxe informações exclusivas sobre esse caso, que ganhou repercussão. E isso pode, ainda tem algumas brechas nessa história toda que a polícia agora está tentando entender, está tentando encaixar. De qualquer maneira, o suspeito está preso à disposição da polícia para novos testemunhos, mas a gente vai seguir acompanhando porque, como a gente tem visto, é um crime premeditado, tudo indica que foi realmente um crime premeditado. E a gente vai seguir acompanhando, Priscila, para esses novos desdobramentos. O que será que está por vir hoje à tarde, amanhã, ainda esta semana, e a gente vai informando o pessoal de casa sobre tudo. Muito obrigada pelas informações.